Baú Nederito Achamos nederito Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade É o seguinte, 20 mil likes nesse vídeo Eu faço uma maratona Uma semana de dois vídeos por dia de Irmandade 20 mil likes Então eu quero ver todo mundo já mandando o canal pra algum amigo Falando pra ele vir aqui dar like no vídeo Pra ver se já fala pra ele assistir e se inscrever, né? Por que, né? Enfim, hoje o que a gente vai fazer é uma coisa bem legal, por sinal Nesse exato... Não, hoje, ainda hoje mesmo Rolou mais uma atualização do Minecraft Estamos na 20W16A E nela lançou uma nova fortaleza do Nether Tipo, já tinha aquela fortaleza lá vermelha, lá que todo mundo conhece O editor tá botando alguma print aí na tela Lançou uma nova Dessa pedra escura aqui que o Apu trouxe aqui Tá vendo essa pedra escura que o Apu Zito trouxe? Então, lançou uma nova dela Quero explorar Parece que tem item de nederito E parece que o bagulho é bom Então, como eu quero fazer uns itens bons pra depois começar a fazer a minha base Vai ajudar, vai ajudar E também eu faço exploração, que eu adoro Nossa, vocês ouviram o Mogatuniano? Nossa, que cunhadão Que sacada? Ela não queria nada Só queria encher o saco Tá, bom Pra quem não viu o último episódio Eu fiz uma nova sala de baús Ficou muito legal Enfim, ela tá aqui embaixo E quem não viu o vídeo Assiste aí Ele tá aparecendo os cards agora Enfim, ó Eu já mostro lá pra vocês Mas antes eu preciso, tipo Pegar alguns itens da casa da montanha Que tá bem ali, olha E levar pra lá Então, vamos aproveitar que ele já tá bobeando aqui Vamos levar ele pra ajudar a gente, né? Porque eu vou ter armadura aqui É muito perigoso Ih, eu não tenho muito alimentar Deixa eu pedir pro delete Que os bifão, calma aí Você quer, cara? Não assustou? Não, sou demônio Nossa, nossa É a jeito que ele me trata Me dá uns bife, tomando larinha Meu Deus Olha isso Vocês viram, gente? Você tá gravando isso aí? E isso que é meu amigo Você tá vendo? Ele está gravando isso aí Monstro Eu não aprovo a minha autorização Da minha imagem aí Não sou do dia, não Não, mas eu não aprovo Não Você quer que eu se strike, então Não, pare disso Delete, é o seguinte Me ajuda Ele tá fazendo o que? Vem cá, vem cá Pera, você tá com o inventário vazio? Tô Vazio, vazio Tá, tem só umas três packs de areia aqui Deixa eu pegar aqui Guarda, 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 guarda Deixa só suas ferramentas básicas Ou se quiser nem nada Delete, é o seguinte Me ajuda Abre qualquer baú que você quiser E enche o teu inventário Não precisava quebrar o baú Que eu não sei se vai caber tudo Pronto Tá, mas bota o bode, bota que fica bonitinho, tá bom? Mas e aí, o que você vai fazer com essa casa aqui? Não, vou ver ela ainda Lá, aqui lá É meu trampo de entrada da hora, né? Ó, você não chegou à venda, né, meu armazém? É o pior que eu vi, velho Mas tá um cocôzão, hein? Mas por que você viu? Ah, porque eu fiquei curioso Você, quando você estava gravando Mas espera eu te mostrar Quando eu estava gravando o meu vídeo Da loja aqui Você estava fazendo seu armazém, né? Daí você terminou Daí quando eu terminei de fazer o meu vídeo Falei, deixa eu ver como Ai, vem cá, vem cá então Então já que você já conhece o armazém Você vai me ajudar a guardar os itens nele Eu ia falar Ah, vou mostrar pro Delete Sei lá o que Mó animação, mas, né? Pelo jeito Posso fazer um elevador aqui, né, velho? Tô cogitando fazer, hein, mano? Vai ser uma coisa interessante Ó, Delete Já vou mandar o papo Joga em qualquer baú Que hoje a Paloma tá fazendo a unha Então não tem como ela arrumar agora, não Então deixa de qualquer jeito Que ela arruma e me xinga Sério? Nossa, que beleza Eu achei que nós tínhamos que arrumar tudo Ah, você acha? Uma vez eu arrumei Ela me xingou, acredita? Sério? Sim, ela gosta de arrumar Caralho Aja paciência, hein? Não entendo também Cadê? Guarda aí, vem cá Vem cá, para de enrolar Não sei o que trabalha E aí, Mike? O que você vai fazer hoje de legal, Drat? Tá, vou pensar em Peixe com os Willard, tá ligado? Quer me ajudar, inclusive? Eu dou uma ajudinha Mas antes eu vou ter que dar um pulinho lá no Nether, filho Você vai fazer o que lá no Nether? Ah, eu vou te falar uma coisa Eu sinto uma falta de exploração na minha vida Eu quero ir naquela fortaleza nova Na fortaleza nova, né? Eu vi Eu quero dar um olho lá, mano Eu tô animado Eu te trago algum presente, pode ser? Pode Vai ser que a noite, tipo Quando você tem alguém da família lá A pessoa vai lá Vamos viajar para o outro canto do Brasil E traz um cartãozinho postal Traz um brinquedinho lá do lugar Vou trazer um carvão para você lá do Nether, Drat Não, eu quero um... Vai, escolhe, escolhe Mano, eu vou tentar te trazer a música nova do Nether Música? É, tem um CD novo, sabia? Sério? Eu quero Eu quero então Sim, eu nem cheguei a ouvir da situação Eu vou tentar trazer ele para você, pode ser? Pode ser A gente escuta junto no seu vídeo Eu tava até pensando em falar isso em vídeo, Drat Você mesmo tá vendo que minha voz tá travando Que o PC tá morrendo Eu tava pensando em comprar um computador novo, cara O que você acha? Eu acho que vai ser uma boa, mano Porque vai ter mais vídeo aí com qualidade, né? Se você não vai passar por esse problema de novo, né? Toda hora É, bem chato ficar travando tudo Mas sabe o que me deixa mais triste ainda? O que? Mandei mensagem para um montão de lojas Na esperança de rolar alguma coisa Ninguém nem me respondeu Rolou alguma coisa? Uma parceria? Uma parceria, sei lá Os caras baixar 10 reais no preço do PC Pra me ajudar Ninguém nem respondeu Ah, velho Eu achando que nós tava é famoso, Delete Nós não tá é nada, amigo Ele está afim só de canal de 3 milhão pra cima É, tudo interesseiro da XJ6, né, mano? Difícil, difícil Mas é que gravando a sua irmandade Aqui, ó As vilas do deserto Ninguém quer saber, né? É que não tem internet no deserto, né? Bando de larap Bando de larap O que significa larap? Tipo, eu sei que você usa como essa palavra Mas eu nunca entendi o que significa Larap significa ladrão Ah, é? Aham Nossa, eu achava que era, sei lá Bobo Eu nunca imaginei que era isso Nossa, se alguém sabia Comenta aí, de verdade Acho que o pessoal não sabia não, hein Será? Ô, Delete Oi Onde foi meu aniversário E tu só me dá um feliz aniversário no Twitter, mano Porque senão me dá uma madrugada de madeirita Ah, eu nem quis Você que vai lá pro Neto lá Você se vira lá, velho Mas tu Não é, então Por que você me deu um PC Todo rico aí Ô, olha aqui Olha o que que tá aqui no baú aqui, ó O que, amigo? O que? Sério? Caraca Quer um pouquinho também? Não Eu tenho Já comprei Verdade, né? Eu matei um montão de vaca Vem Cadê? Tem algum baú que tem 3 packs de carne crua É pra você Uma parte pra você, tá bom? Aqui, ó Peraí, deixa eu... Já tô aqui na sua casa Já deixa eu pegar mais itzido Tá, então na hora de ir embora você pega Porque eu sei onde que tá Tinha mais de um pack Eu tinha dado dois packs Daí um pack era pra você E um pack pra mim Só que eu só tô achando um pack Será que eu esquentei? Deixa eu ver Ah, eu esquentei um pack Vou ter esquentada pra você então já Beleza Aí, ó Eu esqueci de entregar Mas eu não esqueci de você Eu fiz o bagulho até esquentei pra tu Você viu, humilde, né? Humildade Humildade Parceria, né? Irmã, dada aqui no bagulho, né? Não, ou você falou Nossa, me dá umas carnetas Eu tô com fome Deu, dei ali Aí, do nada Eu olho no meu ventre E um monte de pack de carne Peraí, meu, Alexandre Tem carne aqui É, pedindo carne Fiquei Mano, tá ligado aquele filme Divertidamente lá? Assisti ele inteiro Enquanto formava Os bagulho lá de Enquanto formava vaca Sério? Eu assisti Não, não vou mentir Faltou dez minutos Fiquei com preguiço Terminar de ver Mas eu vi o filme Praticamente, cara Caraca É bom, é bom, é bom É que quando você tava Farmando, lendava Pra você ver, né? Sim, eu só ficava Na câmera ali em cima Gravando Não tinha literalmente Nada pra fazer Eu fiquei assistindo Bom filme, mano Alguém já assistiu aí? Também? Comenta Hoje é dia de fazer Pergunta pro pessoal Quer fazer alguma pergunta Aí já pergunta também Então, eu queria responder aí Tipo, o que vocês acham Sobre o militarismo Que o Brasil tá impondo Sobre o governo do Bolsonaro Hoje em dia Também é nada Eu não sei nem o que eu tô falando Mano, eu já ia mandar um O que você tá falando Que eu tô entendendo é nada Eu também não Eu não tô acompanhando nada, não Eu nem sei isso A única palavra que eu entendi É Bolsonaro Que eu sei que é o presidente O resto eu fiquei tipo Acabou tudo já? Não, tem o cofre ainda Lá que entra a beldade das areias Se bem que Ó, pega tudo que tá no cofre Menos as areias, tá bom? Não, eu tenho mais De um inventário cheio de item Ah, tá, então beleza Não tem nada Aqui tem algumas coisas Eu vou deixar aqui Ó, o que tá no barril Deixa, tá bom? E o que tá no barrilzinho Lá que tem os itens do Luma Também deixa Hein, tu viu a homenagem Do Luma lá no vídeo também? Eu vi Difícil, né? Um herói de guerra Comentei lá, você não viu? Comentei Comentou uns 3 3 comentários que eu vi lá, né? Ih, Deleter Cadê você? Aqui, ó Saber que quando tu abre o inventário da Luma Tu não consegue, tipo Abrir o teu pra tirar a tua armadura? Sim, é só Tipo, meio que Fica um único inventário só, né? Imagina que da hora Tipo, abrir esses dois inventários O seu e o da Luma Ah, mas daí fica meio roubado Acho que daí ia ter muito bug Pra duplicar item, né? Por isso que eles não deixam Dupliquei Ah, duplicou sim, né? É nada Ô, mas seria bom Você arrumar mais Luma Que tem todos os inventários Saber que tem como? Só que é difícil Sim, eu tentei Fazer isso aí no vídeo passado Por isso que eu coloquei todos aqui Só que eu acho que é bem raro, né? Achar uma liama que abre todos aqui, ó Acho que você tem que procurar Tipo, as que tem bastante Com as que tem bastante Entendeu mais isso? Verdade Nossa, LG O quê? Você não tinha pensado nisso? Como que duplica as liamas? Pera aí, vamos fazer isso aqui, ó Ó, essa liama aqui Ela tem 9 de slot Tem mais uma que tem 9 de slot Me ajuda a duplicar Pra elas ver Mas o que elas comem? Bifão? Ah, é verdade Toma aqui os bifão que eu fiz pra você Toma Acho que é trigo, não é? Não sei Cadê? A que é a arma lá do César? É a trigo? A crigue Nossa, eu te dando um pack de cartas Eu tenho 4 packs aqui, feio Deixa aí, mano Não vai julgar as coisas que eu tenho, não Se eu coloquei a dar, então vai lá Cadê os trigos? Cheguei, LG Agora eu fiquei realmente curioso, velho Não, me dá um Me dá um, cara Me dá um dos trigos Eu nem sei se é trigo, velho Tem que ver certinho O que faz elas reproduzirem Cavada, eu sei que é maçã, não é? Cavada, maçã? Não, cenoura também vai Cadê? Essa aqui mesmo? Fica montada nela aí Que eu vou achar outra Só pra não perder Essa aí, né? Achei, essa aqui Tá, vou dar trigo pra sué Ah, não é trigo não, velho Não é trigo não, LG Será que é? Vamos ter que dar uma olhada na internet Pra ver o que que é Mano, acho que é bloco de trigo Deve ser bloco de trigo Deixa eu ver aqui Será que ela é ostentação assim? Verdade, verdade Bloco de trigo Eu lembrei, lembrei É, tinha algum bicho que estava bloco de trigo Nossa, ela que é careira, né? Achei aqui, peguei Pegou, me dá um Eu fiz só dois só É certinho, então Essa aqui Tá, eu dou pra essa aqui E essa aqui Vai, vai, fia Acho que tem que dar uma musiquinha Eu acho que não é trigo não, LG Será que elas não podem estar na corda? Foi, aí Não podia estar na corda Foi Agora tem que esperar o pituco crescer, né? Tá, eu vou amarrar o pituco aqui, ó Ele já veio comigo assim Ele já me cacou Ele quer ficar aqui junto com as outras Sim Quanto você render distância você usa aí? Ah, oi, tu só Dá pra ver, tipo, tua lojinha Não dá nem pra ver A pequenita inteira Deixa eu te mostrar Cadê É a partir daqui Aqui de cima Aqui de cima dá pra ver a pequenita inteira Então vai mais pra frente, então Vai mais pra frente Ué, que que é aqui, louco? Vai, pode ir Deixa eu renderizar tudo É o Presidio Parque 2? Não, é minha base Tô fazendo minha base aqui, vai Cadê? Eita De areia, né? Olha, tá legal Nossa Faz um tour, faz um tour Faz um tour Não, chega aí, chega Que eu vou explicar pra você Conclusão das coisas, ó Seguinte Isso aqui é o portão Pera, pera, pera E agora quem quiser ver essa parte Tem que ir lá no vídeo do Delete, hein? Então tá aqui nos cards do Delete, hein? Vai da hora, gostei, eu gostei Tem que fazer uma estradinha Acho legal, acho legal É, eu vou ver se eu faço aqui a estradinha e tudo mais Quero mexer com os villagers também aí Que eu quero conseguir todos os encantamentos do jogo, ali gente Você duvida? Mentira, eu não quero conseguir todos os encantamentos Mas eu quero conseguir os melhores, ali gente Fortuna, eficiência, quebrável, afiada Ah, acho uma ideia boa, acho uma ideia boa Você também tem que saber fazer o quê? Passar esse treino aqui na minha casa Pra ajudar o outro amigo, né? Beleza É porque eu também não vou ficar gastando meu tempo Pra conseguir um artrópole Como que é a ruína dos artrópoles Ruína dos artrópoles 4, né? Mas não se eficiência vale a pena, né, amigo? Aham, sim Enfim, ó, Adelete A vida não é boa Eu tenho que ir lá no mercadinho comprar pão Depois eu vou lá pro Nether Você vai ver? Fazer aquele meme lá Tipo, é... Fui no mercado Fui na padaria Tava tudo nublado Quando cheguei em casa Tinha a casa de cerveja Também Tava tudo nublado Como que era aquele meme lá? Nunca vi, não Você nunca viu? O editor coloca na tela, então Só vou botar aqui O editor vai botar, então Mas, ó Te falar um bagulho Vou lá pra fora Correr Que risco de pegar o Coronga Que já é um inferno lá fora Vou voltar aqui no Minecraft Vou explorar a fortaleza do inferno A vida tá boa hoje, né? A vida tá boa hoje, né? Tá bom Tava conversando com o Adelete aqui Dando uma olhada nos conteúdos na internet Que tá muito ruim o meu Então tem que dar Tem que dar um jeito nisso Não vai ter como não, sinceramente Então, ó Eu ainda não sei o que eu vou fazer Como eu vou fazer Nem se eu tenho dinheiro Então, quem quiser já ajudar Virando um membro aí Sério mesmo Esse mês eu vou precisar Então, quem quiser virar membro Vira aí, pô Só desconto Mano, ajuda com o PC, galera Enfim, vamos entrar aqui no nosso armazém Tem que fazer uma entrada melhor agora pra ele, né? E eu queria fazer um pouco de poção Tanto que eu até trouxe uma vara de blaze aqui O problema é que eu nem sei se eu tenho o que eu preciso, né? Eu preciso achar fungo do Nether Será que vai ter aqui? É, eu não vou ter fungo do Nether Ou não achei Só estar aqui Meu plano era o seguinte Pegar o fungo do Nether E fazer uma poção de resistência ao fogo Porém, não vai ser possível Mas, tem uma coisa que dá pra eu fazer Que vai me ajudar e muito Aqui, ó Eu tenho um pack de ouro Eu vou esquentar aqui em casa Aqui que tem Blast Furnace Então não vou juntar no outro, não E aí, Malu, beleza? Saudade do Luma, né? Também tô Bom, não sei se minha XP dá Mas eu vou pôr remendo em todas as minhas armaduras E na picareta Ah, já tem na picareta? Bom, nem precisa então Tomara que o nosso XP dê, sério Ah, deu? Que ótimo Bom, enquanto tá esquentando esses ouros aqui Pra fazer as coisinhas Pra ir lá no negócio A gente pode descer aqui no meu negocinho Que eu nunca lembro o nome E ver se a nossa farmzinha de XP já rendeu alguma coisa Na real, nem vou precisar, não Ou vou? Acho que não Ah, acho que não Vou quebrar esses carvão tudo aqui, olha Com Silk Touch Dei a XP pode ajudar já Vamos ver Com Silk Touch não Com fortuna Tá Desafio pro editor Todo mundo vai nos comentários E vai comentar Mandou bem ou mandou mal Mal com L, galera Enfim Ó, editor está aqui lançado o desafio Vou colocar os 38 blocos Numa torre Vou quebrar tudo E você tem que deixar tudo legal com uma musiquinha Tipo exemplo Não tem exemplo Se vira Vamos ver a habilidade do editor, gente E valendo Pode ser até minha track de áudio se quiser Pra ficar mais fácil, editor Tchau, tchau 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 Bom, peguei o estoque lá da nossa farmzinha lá Até pra reparar algumas coisas, o peitoral tá quase completo Peguei os carvão também pra ajudar Vou pegar o zoro aqui, já vai ajudar mais um pouquinho ainda Perfeito Vamos pegar o nosso zoro? Vou fazer um peitoral Uma calça E tá bom, o resto a gente vai usar lá no Nether Outra coisa que a gente vai precisar é tipo uma vara de peça Que a gente vai ter que pegar outro carro Que o meu carro tá voando aqui largado, não consigo pegar ele de volta Aqui, achei Levar um pouquinho de ovo só pelo meme Ah, essa calça aqui é até melhor de levar Vou levar as maçãs douradas que eu tenho também Vou levar enderpeu também, é bem importante levar Acho que só por enquanto Acho que isso aqui vai dar conta do que eu preciso Bom, agora é um processo até que interessante Porque a gente vai lá no portal do Nether Vai entrar e vai ter que achar o bagulho Como a gente vai fazer isso, nem sei Eu quero explorar lá e sei que vai ser bem legal Enfim, por mais vídeo de exploração Deixem o like aí E vamos ir pro Nether Vai ficar bem legal Ih, quem quiser virar membro? Meu PC tá travando muito E nem é brincadeira, meu Deus do céu Vamos entrar aqui no Nether, vai Bom, estamos no Nether E antes de sair pegar um carro Eu vou minerar muita Muita ou muito? Muito quartzo E aqui eu consigo aumentar os chunks Porque o Nether não é tão lagado Boa Tá, vou minerar alguns quartzos Pra reparar todas as minhas armaduras E ficar chunks E isso vai ser bom Eu ia falar que vai que a gente Acha um bagulho novo no Nether já Mas acho que ainda não Por causa que já foi explorado Essa área aqui, né? Vai dar uns quartzos aqui, ó Como vai Eu não sei vocês Mas o minério que eu acho Mais interessante de minerar No Minecraft é ouro Tipo Não que ele seja mais útil Ou mais forte Mas eu gosto de minerar ouro Então ter ouro no Nether eu achei legal Qual que é o minério que vocês mais gostam de minerar? Tipo Eu sei que a maioria vai falar Tipo Ai, diamante Sei lá o que Tipo Porque diamante é o item mais forte, né? Tipo Fora nederito Mas, né? Não é pra todo mundo que tem nederito já Então é o seguinte Tipo Qual que é o minério que você mais gosta de minerar? Não qual que você gosta de ter Porque todo mundo quer ter nederito e diamante Mas Exemplo Tem pessoas que gostam de minerar carvão, tá ligado? Então tipo Qual que vocês gostam? Comentem aí Meu Deus Tô mandando 10 mil coisas pra comentar nesse vídeo, né? Mara que o vídeo tenha um montão de comentários daí Vai ser legal Porque eu fico lendo tudo Ah, é verdade, né? Gente Eu não respondo todos os comentários Mas eu leio todos, tá bom? Só pra avisar Então tipo Quem gosta de comentar nos vídeos Sabe que eu tô sempre lendo Tá Pelo jeito eu tenho que tomar cuidado também Pra não minerar nenhum ouro aqui Porque os bichos vão me atacar Mesmo botando com armadura de ouro Eu não sabia dessa Pronto Reparamos toda a nossa armadura Podia ter botado remédio no resto das coisas? Podia Fui burro? Fui Mas tá bom O que eu vou fazer agora É vir aqui nessa floresta de Crimson Pegar um pouco dessa madeira bonitona aqui Essa aqui é chorona, né? Não, não, não Essa é É Crimson em inglês Como que é? Carmesinha Não quero lembrar que é carmesinha Boa Pegamos aqui essa madeira aqui vermelha Vamos pegar ela e fazer crafting table Vamos vir pra cá Ah, ela tá bonitinha Acho que o portal é aqui, né? É, aqui Pronto Crafting table Faz um baú de carmesinha Bonitinho E vamos colocar todos os quartos aqui E fazer mais uma barra Ah, acho que tá bom Tá bom Só pegar duas obsidian aqui rapidão Porque eu tenho oito E se eu precisar fazer mais algum portal de emergência Eu preciso de dez Sem um isqueiro Ah, tudo perfeito Vai dar tudo certo, então Pronto Tá Itens separados E agora começa a exploração do Nether Até achar a nova fortaleza Bom, vamos usar a cabeça Vamos descer aqui Comer um bife Descer essa escadaria toda E vamos pegar um carro Nossa, o cara fez até barreira Mano, o cara é louco, hein? E pronto Vou ficar parado Até algum carro vir aqui perto Daí depois eu pego ele Eu vou ficar mais pra cá Vai que aparece um guest Sei lá, né? Ó, gente Passou um tempo aqui Os bichos não vêm Decidi Pensei Fui buscar uma cela Tinha esquecido Agora eu vou atrás do carro O carro não quer vir? Eu vou atrás do carro Então é assim Se ele não vem, eu vou Para de correr, carro Ó a varinha, carro Ó a varinha Você vê se eu me contar pra você? Ele tá vindo? Ele tá vindo Funciona Foi? Foi Ah é, deixa eu tentar as coordenadas aqui Pronto Só pra saber, né? Tá, e agora a gente tem que ir pra alguma coordenada Que os meninos não foram ainda Então a gente foi pra cá daquela vez Vamos pra cá, então, agora Então agora eu vou dar um rolezinho aí E o editor vai fazer o cutiu dos inscritos agora Porque eu acho que vai demorar até achar alguma coisa Então é isso aí Então, bum bum Acelerando o tempo Bom, e hoje no cutiu dos membros Eu queria mandar muitos salves E também Nossa, tem muito membro ferro E tem um humor até Então, muito obrigado Porque, tipo Pra quem tá vendo os vídeos Sabe que meu PC tá dando uma morrida Então todo mundo que puder virar membro Além de ser um presente de aniversário incrível Que esse mês é meu aniversário Vai me ajudar a arrumar um PC novo Porque tá difícil o negócio aqui pra gravar os vídeos, hein? Enfim Hoje eu queria mandar um salve pro Bolinho Supremo Que é membro ferro Muito obrigado, Bolinho Pro Henrique Sangali Que é membro ferro também Muito obrigado Pro Kirozen Pro Bolinho no pote Pro Caio Savaris Costa Que é membro ferro também Meu Deus, muito obrigado Pro F Rodrigues Pro Pinguinho Xirra Pro Giovanni Gamer Pra Ana Maria Correia O nome dela era um pouquinho maior Só que não cabe em tudo Mas, de qualquer forma Ela é membro ouro Muito obrigado por virar membro ouro, Ana Ajuda muito Obrigado de verdade Pro Franz YT Pro Matheus Getter Pro Efraim TV E pro Berdo Mel Que é membro há um mês Muito obrigado E se você não é membro Vira membro aí, pô É só desconto Ou mais se você for muito legal E me ajuda muito Tá bom? Ah, vale lembrar que Tipo, entre no Discord Está na descrição aqui Mano, todo mundo Não é só quem é membro Quem é membro tem umas tags Especial Um canal especial pra conversar Mas entre em todo mundo Que é bem legal pra todos Tá link na descrição, beleza? E já na parte dos inscritos Eu queria uma salve pro Guilherme Que veio pelo Gabriel Pra Sara Que veio pelo Rodrigo Pro Cricket Que veio pelo Arigato Pro Rafael Que veio pelo Gustavo Pro Jolis Que veio pela Sara E pro Foxboy Que veio pelo Fábio E se você quer por ser aqui É só você mandar o canal Pra algum amigo E falar pra ele comentar Que veio por você Beleza? Então é isso aí É nóis, gente Valeu por tudo Uou Gente Achamos um novo bioma de basalto Ou será que isso é um negócio? Não sei Vamos dar uma parada aqui Porque eu ainda não cheguei a ver Esse bioma aqui não Se eu não me engano Só uma pula explorou ele Ah, o carro não sobe bloco? Olha que bonito aqui As partículas brancas Cinza, não sei Basalto e delta Os nomes do bioma Eita, o magma e uma cuba aqui Pedra negra Se eu não me engano Com essa pedra aqui Dá pra fazer itens básicos Tipo fornalha É tipo pedra Literalmente igual pedra Ela é bonita, olha Como que funciona a pedra lisa dela? Nossa, é muito bonita Um cubo de magma Ali em cima Vamos ver se tem alguma coisa ali Caraca, é imenso o bioma Olha que bonito aqui Acho que é melhor eu sair daqui Eu não sei Parece que tipo Aqui é um lugar frio É um lugar sozinho Sabe? É um lugar largado Mas é no nether Ele tem lava nas coisas, sabe? Eu não sei como eu me senti aqui É como se tudo aqui Já tivesse queimado, sabe? Não tivesse mais como queimar Melhor eu sair daqui Peguei meu carro aqui E vamos embora Acho que eu vou subir aqui Um pouco e explorar É tudo bem diferente aqui mesmo O que que é ali? Tem alguma coisa ali É um bloco de ouro? Achamos Bom, 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 bom Cry on besidium Ok Carro estacionado Olha, tem um bloco novo aqui Chain Não tem tradução ainda Acho que é corrente a tradução Faz tempo que eu queria achar Uma besidia chorona Tô feliz O que eu sei É que aqui é perigoso Então vamos explorar com cuidado Olha mais uma besidia chorona Ah, isso aqui é um portal abandonado Isso aqui não é a fortaleza Não, é um portal abandonado Ah, eu vou entrar Eu quero ver o que vai dar Ok, ganho uma conquista Por andar no nether Mas nada Melhor a gente voltar à exploração Bom, o que eu vou fazer agora É minerar um pouco reto aqui Ver se eu acho netherito Na cagada Ou ficar minerando Até achar alguma coisa Ah, achei mais um bioma Desse daqui, legal Ué, uma caverna desse bioma Tá estranho Do outro que é esse Ah, é outro minero de ouro Tijolo de pedra negra Polida, rachada Caraca Espera, tijolo de pedra Hum Será que a gente tá na dungeon? Chegamos na dungeon Bom A partir de agora Não tem música De fundo do vídeo Vocês vão passar medo Comigo aqui no som Boa sorte a todo mundo Bom A parte boa é que por enquanto Eu não quebrei nada Que eles tiram E não abri nenhum baú Nem nada do tipo Então eu acredito Que eles não têm raiva de mim ainda Achamos bloco de ouro Tá, eles não sabem Que foi eu que quebrei Por enquanto Barulho do que é esse? Tá Eu trouxe aqui umas barras de ouro Pra dar pra eles Pra ver no que ia dar Bom Toma mais uma Mais uma Não, tá uma coisa diferente Filho Uh, bisirinho chorona Bom Por enquanto tá bom Boa Tomou a resistência a fogo Que o nosso amigo Pillager nos deu Olha Aqui tem uma sala Ah não Aqui é o mesmo lugar Que eu tô Só que é mais pra baixo Olha Tem luz aqui nas coisas Pillagers Ainda bem que eu trouxe Armadura de ouro mesmo Olha isso daqui Que legal Tá, conseguimos 19 blocos de ouro E ninguém viu a gente Até agora Beleza Isso tá incrível Temos mais 500 segundos De poção A gente pode subir aqui Pra dar uma explorada Baú Ufa Que medo Eu acho que se quebrasse o bloco Eles vão ficar bravos comigo Eu vou explorar um pouco Aqui abaixo Porque depois eu não vou Querer subir, acho Legal Nada aqui também Falta aqui Nossa, é muito fácil Se perder aqui Porque tem um pilar aqui Opa Ó gente Pra quem for explorar aí No seu mundo Quando eu ver o pilarzinho Com a cara do piglin Significa que vai ter Bloco de ouro Bom, vamos subir aqui Que eu quero pegar Aqueles baú do tesouro lá Não vou mentir não Tô com medo Tá Acho que não tem nenhum piglin Vendo a gente Vamos abrir o baú A besta com carga rápida Creme de magma Pedra negra dourada Mais obsidian Mais corrente E mais flecha Uma besta com durabilidade 3 Velocidade nas almas Ah, um encantamento Pra andar rápido No negócio Mais obsidian chorona Mais obsidian normal E mais um bloco de ouro Bom Eram encantamentos bons Mas eu queria achar mais Então gente Só pra dar uma atualizada Pra vocês aqui Eu saí daquela fortaleza lá Não tinha mais nada nela E pelo jeito Achamos outra Tomara que as aqui Tenham mais celas de baú Ainda mais Porque as que tá bem mais expostas Que legal Ah, sério? Olha Bloco de ouro Bom Demos sorte de chegar na sala de baú já Deixa eu ver o que tem Obsidian chorona Mais obsidian normal Mais um negócio desse Espada de ouro Bom É, não vou pegar não Tem mais baú aqui? Não? É, acho que aqui embaixo Não tem mais nada Tô pensando em tomar Minha posta de resistência ao fogo Mas eu não sei se eu vou Com quem lava Alguma coisa do tipo Então, sei lá Mais baú Mais desse minério bonito Bastante obsidian É, por enquanto Nada muito útil É, acho que tá na hora Da gente ir pra lá Ó, tem um fóssil ali Caraca Baú Nederito Achamos Nederito Meu Deus Olha Quanto ouro Parei aqui Pensei Me decidi E Eu vou enfrentar aqui Eu vou matar os magmas Vou ali no meio E vou pegar os itens Ou pelo menos Isso que eu tô planejando Agora entra a hora Que me dá mais medo Pegar os itens do baú Meu Deus do céu Pronto Acho que se ninguém Vem eu pegando o baú Não dá problema Meu Deus Eu ganhei um peitoral De nederito Mano Eu achei um peitoral De nederito Meu Deus do céu Desacreditado A gente tava aqui agora Eu só desci Porque achei que ia ser mais perto Pra pegar o carro E achei bom E aí gente Aquele baú Eu não peguei Achei dois baús Melhor ainda Achei Finalmente Achamos o disco Dos pigman É um presente Que eu queria levar Pro delete Eu nem sei como que é A gente vai escutar junto Mas eu queria ver Eu queria dar isso pra ele Presente Agora só aquele baú ali Que foi que faltou Aproveita e pega o bloco de ouro Então E agora o último baú Ah não Você já tinha pego Burrão hein É vamos pra casa Ai ai Finalmente Estamos voltando pra casa Se eu não me engano Daqui a pouquinho Já vai dar pra começar A ver a ilha base Se eu estiver no certo No caminho E foi um dia longo Foi um dia longo E intenso Pronto ó Estamos na pontinha Aqui de casa Você tá livre amigo Faz o que achar melhor Valeu pela carona Bom Não vou mentir O lucro foi bom Nessa viagem Sinceramente Eu gostei de explorar Quero explorar mais Ainda mais porque Eu tenho que fazer Minha ferramenta de nederito Eu não tenho Meio suficiente pra fazer nada Eu tenho uma picareta de nederito Um peitoral E uma baquinha Um fragmento Eu preciso de quatro fragmentos Pra fazer uma barra Então estamos longe ainda disso Mas não vou mentir Foi muito Mas muito legal Explorar o neder Então quero voltar mais vezes Comentem aí se vocês gostaram Eu posso fazer em live Ou gravar quem sabe Pronto Eu trouxe meus quadros em bloco Daí não culpa tanto espaço né É perfeito Bora pra casa Caraca É tão legal ver aqui em casa Mano É tão diferente Passou tanto tempo Quer saber Eu vou logo ligar pro delete Calma aí Aí eu tô ligando pra ele Por enquanto eu vou deixar tudo aqui mesmo Mano Voltei do neder E eu tenho Uma surpresa pra você Vixi Lava aí Não Boa surpresa pra você Diga Diga O que você quer Cadê Bom Tem um problema Você vai precisar Fornecer um diamante Pode ser Tá bom Dá lá e faz É surpresa que eu tenho Comprar então Não É porque é seu Você tem que usar o item Vai lá e faz a caixinha de som Ah você conseguiu o CD É muito legal Muito Tipo muito Foi a coisa mais legal Que eu explorei no Minecraft Na minha vida Cara Dá 10 a 0 no templo do oceano Sério Mas peraí Tipo Ele lançou hoje né Não foi Sim Você tem que De verdade Não tipo Nem pra fazer vídeo Só vá Cara É muito bom É muito legal E você não pode Ficar com a armadura completa Senão os bichos te atacam Sempre tá fraquinho Porque você tá com força de ouro É muito legal É muito legal Faz o CD a Mary né Uhum Vamos escutar ele junto Ó Aperta ESC Opções Música de som E vai em blocos musicais E bota no máximo Vem cá Eu tô metendo o som aqui Deu uma maneira Pra ouvir bem Aqui você acha Um lugar bom pra gente Escutar música Aham Porque aqui não tem Uma fogueira ali Ah sabe uma coisa Que eu achei que legal lá Um peitoral de neanderito Caramba Sério mesmo Deixa eu ver Ah tá guardado Ele veio quebrado pela metade E tá com produção contra fogo 3 Daí eu vou tirar Encantamento dele né Porque neanderito não usa P4 e remédio depois Mas então Vai 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 Tá pronto Pode escutar música Primeiro Não é pra você colocar o disco Tá bom Eu que vou colocar Mas olha que diferente Ele é vermelho Mas não coloca O que eu quero colocar Que doideira Peraí Diferente né Ele parece Um disco feito com Nether Rec É Eu tava pensando Ah Vamos escutar a música Mas antes Calma Todo mundo que viu Víde até aqui Deixa o like Foi um vídeo incrível De exploração E eu gostei muito E hoje não vai ter aquela Música Não vai ter Hoje vai ser Essa aqui Será que é boa Não sei de verdade Vamos ver Vamos ver Vamos ver Fala já Já Olha Boa Nossa é boa E bom Vente É legal Gostei Caraca Caraca Gostei Caraca Vem aqui Vai tocar Nossa ainda tá alto Tá alto né Tá alto ainda Vai Não abaixa Não abaixa Mano Vamos 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 Aqui 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 Tá bom Tá bom Meu Deus Meu Deus Delete É com essa música Incrível Que eu finalizo O vídeo E eu quero te dar Mais um presente Amigo Cadê É delicio O que você quer Fragmento É um fragmento Só É Tem que ir atrás Dos outros Mas foi o que eu achei E eu quis dar pra você Beleza Gostou Valeu 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 É nóis Mano Oi O CD é meu Também né O que O CD é seu O CD é seu É pra você Pra sempre Bora passar os 20 Últimos segundos Do vídeo Aqui Vamos ficar Vai Tira a armadura E dança Vai Tira o bagulho da mão Vamos dançar Até o final do vídeo Quando acabar a música A gente acaba E é isso Espero que tenham gostado É nóis E Oba Oba Tá escutando de novo Delete